Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um zagueiro que vai chegar no Cruzeiro, no caso a pedido do técnico Pepa, tá? O treinador português entende essa necessidade pro Cruzeiro aí, faltando 7 dias pro prazo de transferência se encerrar, trazer um jogador pra esse setor, que já era pra ter acontecido, né? Já era pra ter acontecido antes, pra jogar, inclusive hoje, no jogo contra o Náutico, ou por exemplo, no próximo domingo contra o Corinthians, que acabou não acontecendo essa contratação, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Além disso, a provável escalação no duelo contra o Náutico pela Copa do Brasil, quem que o Cruzeiro vai ter de desfalques, quem que vai ter de volta, e essa provável escalação no vídeo de hoje, além também do time do Náutico, que vive uma fase muito boa, já trouxe aqui um vídeo anterior, mas assim, tem vários jogadores ex-Cruzeiro que eu quero comentar nesse vídeo de hoje. Ações de começarmos a proibir aqui pra deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, você que é o canal Cruzeiro News, conta aí com a ajuda de vocês pra chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que já está bem próxima, então quem puder se inscrever, compartilhar, comentar aqui embaixo, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Antes de dar pra sequência aqui nosso vídeo, tem um recado aqui da Bet7, que preparou ótimas cotações pro jogo de hoje entre Cruzeiro e Náutico, com uma vitória do Cruzeiro fora de casa, pagando aí 2.4 a cada real apostado. Um empate nesse jogo também, pagando 2.99, ótima cotação. E assim, lembrando que você vindo com esse QR Code, ou link embaixo na descrição, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro deposto. Por exemplo, você depositou R$50, vai ter R$100 pra apostar lá na Bet7, então assim, aproveita hoje mesmo pra apostar não só nesse jogo aí do Cruzeiro, no caso hoje contra o Náutico, como também no próximo contra o Corinthians, pela estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, deixei aqui também aparecendo as cotações pra vocês. E assim, ótimas, né, uma vitória do Cruzeiro contra o Corinthians fora de casa no domingo, pagando 4.80, um empate aí também 3.66, e até uma vitória do Corinthians alto também, né, 1.77. Então um jogo aí bem equilibrado, pra você começar a apostar hoje mesmo na Bet7, link embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar aqui falando então sobre quem vai jogar hoje no jogo aí na Copa do Brasil, onde Cruzeiro e Náutico se enfrentam às 7 horas, no caso, sendo essa estreia do técnico Pepa aí no comando do Cruzeiro, no estágio aí dos Aflitos, que sem dúvidas, um duelo bem complicado pra Raposa, até porque o Náutico, mesmo estando na Série C, vive uma fase muito boa até aqui, mais de 70% de aproveitamento nesse início de ano, contando os jogos aí da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também, no caso, no Campeonato Pernambucano. O time que tem um esquema sintático que parece com o Cruzeiro e com vários jogadores, tá, que já tiveram passagem aqui pelo Cruzeiro, pra você ter uma ideia. Por exemplo, acho que o mais conhecido desses aqui seria o Souza, meu campista que foi campeão brasileiro lá em 2014, é, pelo Cruzeiro, no caso, o atleta muito reconhecido pelo Bahia também, e assinou com o Náutico desde a temporada passada, quando o time estava na Série B. Nos confrontos recentes, o Cruzeiro se decidiu bem na temporada passada, porém, é equipe totalmente reformulada pro ano, onde, nessa atual temporada, já tem 24 jogos, também aí, apenas 5 derrotas no ano, marcou 37 gols nesse período e sofreu 24. Então, ponto que eu até destaquei, né, é um time que leva bastantes gols, mas, assim, vive uma fase boa nesse início de temporada, na Copa do Brasil mesmo, 2 jogos, 2 gols, é, 2 vitórias, levou 1 gol apenas e 3 gols próximos, no caso, um time aí que tem vivido uma fase boa nesse ano de 2023. Vou deixar aqui a prova de escalação do Náutico, só pra vocês darem uma olhada, o goleiro aí, por exemplo, Wagner, a Zaga de Nilson e o Paulo Miranda, Paulo Miranda, ex-Grêmio, na lateral direita, o Victor Ferraz, aquele mesmo, ex-Santos, ex-Grêmio, na lateral esquerda, o Diego Matos, mesmo tipo campista, o Souza, que eu havia comentado, o Jean Mangabeira, lá na frente, o Matheus Carvalho, bem conhecido também, na esquerda, o Paul, o Vileiro, na esquerda, na direita, o Caion e centralizado, o Jael, aqui também, ex-Grêmio, ex-Ceará, enfim, o Jael aí, que tá vivendo uma fase boa também pelo Grêmio, pelo Náutico, quero saber o que você achou, então, dessa equipe, aqui que vai enfrentar o Cruzeiro. Já pelo lado do Cruzeiro, o técnico Pepa vai fazer a sua estreia, agora oficial, né, pelo Cruzeiro, e que tem uma escalação, de acordo com o Globo Esporte, um pouco diferente do que nós estávamos imaginando, em relação ao meio de campo, que eu quero comentar, e também a ponta direita, uma das poucas mudanças em relação ao time que tava comandado pelo Pesolano. Tendo, assim, no gol, o Rafael Cabral, na zaga, pelo lado esquerdo, o Luciano Castan, pelo lado direito, o Oliveira, lateral direita, o William, e na lateral esquerda, o Marlon. Dupla de volantes, sendo o Ramiro e o Machado, que são os dois que se destacaram, né, nos amistosos, agora eu falo sobre isso. Lá na frente, o Matheus Vital, como meia de criação. Na esquerda, o Bruno Rodrigues, já totalmente recuperado, centralizado, o Gilberto, e na ponta direita, o Daniel Júnior, que vou deixar aqui aparecendo pra vocês na tela, né, essa escalação, e que tem alguns pontos a destacar. Na zaga, tinha a expectativa de chegada, de um reforço de peso, nem acho que seria pro lugar do Oliveira, e sim pro Luciano Castan, prefiro muito mais o Cruzeiro, se trouxesse um zagueiro de peso pelo lado esquerdo, que não deve acontecer, tá? Então, assim, tudo bem. Na lateral esquerda, tinha essa dúvida entre o Marlon e o Kaique, pelo Marlon ser mais experiente, acho até natural ele começar como titular. Dupla de volantes, os dois fizeram gols, né, o Machado muito bem contra o Red Bull, e o Ramiro muito bem contra o Juventude, acabou assumindo a titularidade, apesar de que eu gostaria de ver o Alisson nesse time titular do Cruzeiro, mas pra esse início de teste, eu não acho que seja injusto com o Ramiro, ou com o Machado, apesar de que, assim, eu gostaria, eu acho que o Cruzeiro tem boas opções, né, mas eu preferia também o Neto Moura e o Alisson, só que não deu muito certo com o Pesolano nesse início de ano. Lá na frente, o meio de criação é o Matheus Vital, tranquilo, era ele ou o Nicão pra essa função, e na direita, que tem o Daniel Júnior, mostra aí uma carência no elenco do Cruzeiro, que é de pontas, né, de ponta direita. Assim, o Daniel Júnior fez alguns bons jogos de ponta direita, contra a Caldense, que ele deu uma assistência e sofreu um pênalti. Não, acho que ele fez um gol e sofreu um pênalti, né, foi isso aí. O Daniel Júnior, e que, assim, poderia ser o Nicão, que vinha jogando nessa função, poderia ser o Wesley improvisado, ou poderia ser o Stene, por exemplo. É aquela coisa, eu acho que o Stene seria muito melhor, o Wesley vivendo uma boa fase, poderia jogar também por esse setor. Só que, não está acontecendo. Então, o técnico Pepe aí, deve colocar o Daniel Júnior. Vamos ver, né, o Cruzeiro, os principais jogadores para essa temporada, alguns no banco de reservas, mostra que não foi boa dessas contratações, hein. Por exemplo, o Nicão, o Wesley no banco, o Alisson também, o Alisson, eu acho que ele tem condições tranquilo para ser o titular, e não tem conseguido, nem com o novo técnico do Cruzeiro. Vamos esperar, né, para ver como vai ser essa escalação aí, oficial. Quero saber, quanto você acha que fica esse jogo de hoje, do Cruzeiro? Eu acho que eu vou ir numa vitória de 1x0, ou empate de 1x1, tendo, no caso, o jogo da volta, enfim, acho que saindo de um empate já está tranquilo para o Cruzeiro conseguir essa classificação jogando dentro de casa. Ah, vai lembrar também, né, que essa transmissão aí às 7 horas da noite pelo Sport TV e pelo Premier, e caso você não tenha onde assistir, eu mesmo estou aqui na Argentina, não tem Premier, não tem Sport TV, eu vou assistir pelo Clube KTV, que me ajudou demais, né, a ver os últimos jogos do Cruzeiro nos campeonatos, no Campeonato Mineiro, e que está aí com essa super promoção a partir de R$30, para você assistir esse jogo do Cruzeiro hoje, que eu deixei aqui em destaque para vocês, nessa partida contra o Náutico, e nem só essa, tá, tem também o jogo contra o Corinthians no próximo domingo, também para você assistir, o plano mensal, R$30, então aí tem vários jogos do Cruzeiro, jogo de ida e da volta da Copa do Brasil, tem também mais 3 rodadas do Campeonato Brasileiro nesse período, então não perde tempo, o link do WhatsApp do Clube KTV está aqui embaixo na descrição, só você falar, né, que vem aqui pelo Cruzeiro News, no caso aí, que você sem dúvidas vai me ajudar demais. E mais uma forma, né, de você assistir o jogo, igual como eu estou aqui na Argentina, não tinha muito o que fazer, que acabou me salvando, né, para assistir essas partidas do Cruzeiro. Bom, e para terminar, quero falar aqui com vocês sobre um zagueiro que deve chegar no Cruzeiro, no caso aí, o técnico Pepa, de acordo com o portal Deus Medibre, e também o Stefano lá no Twitter, dois que sabem realmente bastante, né, tudo que eles falam tende a se concretizar, afirmou que o Cruzeiro vai sim contratar um zagueiro antes do encerramento do prazo de transferências. A contratação de um zagueiro foi um pedido do técnico Pepa e da sua comissão técnica, de acordo com a apuração do portal, então assim, o Cruzeiro precisa elevar o nível de acordo com o técnico português para a disputa principalmente do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro, possivelmente com a chegada do Tinga, que era um dos alvos, seria justamente para essa função de zagueiro pelo lado direito do Cruzeiro, quem sabe aí nessa vaga do Oliveira, né. Então assim, o Cruzeiro que tem um prazo muito curto para contratar jogadores que é de sete dias até fechar a janela de transferências no próximo dia 20. Se esse jogador estiver livre no mercado, aí tudo bem, o Cruzeiro pode até três reforços que estavam sem clube depois do prazo de encerramento, não sei como que vai ser nesse ano, mas possivelmente vai ter algo parecido também. Então assim, o Cruzeiro não tem muito tempo para falar a verdade, porque não é que o Campeonato Brasileiro vai começar final do mês, não, ele vai começar no próximo domingo contra o Corinthians. E a zague do Cruzeiro vai ser essa, Luciano Castanho e Oliveira. Te passa a sua confiança? Eu ano passado com o Oliveira, Zé Ivaldo e Eduardo Broca me sentia muito mais confiável, por exemplo, na Série B do que agora com o Cruzeiro nessa estreia da Copa do Brasil e também na disputa da Série A. Em relação a nomes, pouquíssimos, até agora que o Cruzeiro divulgou, que tem interesse, ou conversas, eu já falei aqui sobre alguns, por exemplo, Rodrigo Moledo, que era um dos alvos que acabou não definindo em seu futuro ainda, está atualmente no Internacional. E eu já trouxe um vídeo aqui também, no caso, nessa última quinta-feira, falando só sobre opções de reforços para a zaga. Já trouxe ali mais de seis opções de zagueiro e se o Cruzeiro poderia sim ir ao mercado, alguns nomes mais difíceis e outros mais viáveis, que eu vou deixar aqui aparecendo, na tela final para vocês lá conferirem, para não me alongar aqui nesse vídeo que eu já comentei justamente sobre opções de zagueiro, é só clicar que vai aparecer por lá também. Link aqui embaixo na descrição da Bet7 para você apostar nesse jogo de hoje do Cruzeiro e também do Clube KTV para você assistir essa partida de hoje da Raposa, está tudo aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!